George Clooney sofreu um acidente esta terça-feira na Sardanha, em Itália. O ator de 57 anos deslocava-se numa scooter numa estrada da Costa Coralina. Dirigia-se para um local de filmagens, quando se viu envolvido numa colisão com um automóvel. O ator sofreu um traumatismo no joelho, foi assistido pelo outro condutor e transportado de ambulância para o Hospital João Paulo II. De acordo com a imprensa local, os ferimentos não foram graves. E o ator já teve volta do hospital, acompanhado pela mulher Amal Clooney. No entanto, vai necessitar de sessões de fisioterapia para uma total recuperação. George Clooney está na Sardanha há várias semanas, onde está a gravar uma série de televisão.